Oi gente, hoje eu tô aqui a convite de Avon pra mostrar pra vocês essa make que eu tô usando e também falar sobre um super lançamento. Eles acabaram de lançar a máscara Big & Style, que tem uma proposta completamente nova. Você consegue criar vários efeitos diferentes nos seus cílios ao longo do dia só reaplicando o produto. Ficou curioso? Quer saber como é que faz? Então continue assistindo o vídeo. Vamos lá então! Eu já maquiei a minha pele, já fiz a preparação, mas no bloco de informação vocês encontram a lista dos produtos que eu usei, tá? Só fiz esse passo mesmo pro vídeo ficar mais rápido, mais ágil. E também já maquiei esse olho aqui, olha, mas eu não apliquei máscara de cílios, porque eu quero mostrar pra vocês a diferença que faz. Assim, sem máscara, quase parece que eu não tô maquiada, mas quando a gente passa máscara de cílios, gente, muda completamente. Então eu guardei esse passo pra gente fazer juntas, mas antes eu vou mostrar então o passo a passo da maquiagem nesse olho aqui. Vou dar só um zoom pra vocês acompanharem. O primeiro passo então é preparar a pálpebra. Eu já apliquei aqui base, corretivo e pó, que eu acho isso super importante pra neutralizar mesmo a cor. E agora eu vou aplicar esse lápis cremoso aqui pra olhos na cor dourada, que vai funcionar como um primer pra sombra em pó que eu vou aplicar em seguida. Então eu aplico aqui em toda a minha pálpebra até o côncavo. Na sequência eu venho então com uma sombra dourada, eu vou usar esse duo aqui, a sombra ouro, e vou aplicar por cima do lápis sombra. Eu vou dando batidinha assim só pra concentrar bem a cor, deixar ela mais intensa. Ela já é bem pigmentada, mas esse passo de você evitar esfregar faz com que ela fixe melhor na pele. E aí agora eu vou marcar o côncavo. Eu vou usar esse quarteto areia, essa cor marrom aqui que é a mais escura, e tem que tomar cuidado com essa sombra porque ela é muito pigmentada. Então vai aos pouquinhos, vai aplicando em camadas pra você não errar. Ó, eu gosto de concentrar primeiro aqui no canto externo, e aí sim eu vou subindo pro meu côncavo, olha, sem fazer muita pressão no pincel. Eu gosto de fazer movimentos circulares também, que eu acho que esfuma melhor. Daí, pra dar uma limpadinha abaixo das sobrancelhas, eu vou voltar nesse meu quarteto e vou usar a cor mais clara. Isso vai deixar o seu esfumado mais bonito e vai destacar também a sobrancelha. Vou pegar de novo essa sombra aqui mais escura com um pincelzinho menor, e vou marcar a linha dos meus cílios inferiores. Pra fazer o delineado, eu vou usar o lápis retrato na cor preto intenso, e eu vou fazer uma coisa que eu tô simplesmente apaixonada, que é esfumar um pouquinho o delineado. Eu acho que assim o resultado fica muito mais sutil e muito mais natural. E é também muito mais fácil pra quem não tem muita coordenação, não consegue fazer um delineado super retinho. Agora chegou a parte dos cílios, e eu vou aplicar a nova máscara de Avon, a Big & Style, da linha Mark, que é uma máscara de volume, mas que tem um diferencial muito legal. Ela tem uma fórmula exclusiva em gel flexível, que não endurece os cílios. Então você pode aplicar, reaplicar e reaplicar ao longo do dia, sem precisar tirar a maquiagem, e com isso também ter vários efeitos diferentes. Eu vou aplicar aqui pra vocês, e vocês vão ver como isso muda a maquiagem. E olha só como é o aplicador. É um aplicador de cerdas que tem esse formato cone. Aqui no cantinho ele é mais fino, então isso permite que a gente pegue todos os pelinhos, inclusive esses menorzinhos do canto interno, que são mais difíceis. Então com esse tipo de aplicador a gente consegue aplicar máscara em todos os cílios. Eu vou aplicar pra vocês, então, uma camada, que seria o volume diário, pra gente usar no dia a dia. Ó, esse é o efeito de uma camadinha, que seria o volume diário, né? O volume que a gente usa no nosso dia a dia. Daí, se você quiser estilizar os seus cílios, deixar ele com formato diferente, a Avon também lançou essa ferramenta, que aqui do lado tem uma escovinha, e aqui tem um pentinho. Essa máscara, por ser feita de gel flexível, ela demora um pouquinho mais pra secar, é normal, tá gente? Não se assustem quando vocês usarem. Mas assim, esse tempo é justamente pra você poder moldar os seus cílios. Então com esse pentinho aqui, você pode aplicar na raiz dos cílios e ir dividindo os cílios pra deixar o efeito bem definido. Você vai aos pouquinhos, olha, penteando e separando os cílios. Olha como fica. Fica bem definido. Olha esse como tá diferente, tá vendo? Aí eu vou fazer do outro lado também pra vocês verem. Olha só como fica bem separadinho. E você pode ir criando vários efeitos com a máscara mesmo. Eu vou esperar secar um pouquinho mais, e aí vou aplicar mais uma camada pra gente ver a diferença. Já esperei os meus cílios secarem. É importante dizer, gente, que mesmo a máscara demorando um pouquinho mais pra secar, ela vai secar e não vai borrar. Eu vou passar meu dedo aqui pra vocês verem, ó, que tá super sequinho. Mas ao mesmo tempo, os meus cílios estão macios, eles não estão duros. E, ó, não borra, ó. Vou aplicar então mais uma camada pra gente testar um efeito diferente com essa máscara. Ó, tão vendo aí a diferença? Olha quantos cílios eu tenho aqui. Vou aplicar do outro lado também pra ficar igual, né? Ó, máscara já aplicada, tá vendo a diferença aí? E agora, ao invés de eu usar o pentinho pra deixar os cílios bem separadinhos, eu vou agrupar os meus cílios pra ter um efeito diferente. Então eu vou começar desse lado aqui, que eu apliquei primeiro, e eu vou meio que juntando os meus cílios. Ó, tá bem juntinho. Esse aqui tá bem mais juntinho que esse. Então eu acho que, ó, tá vendo a diferença? Eu vou juntar um pouquinho mais esse aqui. Ah, agora sim. Agora eu juntei. Vou esperar então dar mais uma secadinha, e aí eu vou aplicar mais uma vez, pra gente ver o volume máximo da máscara, e ver como os meus cílios vão ficar também. Máscara já sequinha, vamos então para a terceira camada. Ó, gente, três camadas de máscara, e agora pra finalizar eu vou aplicar um pouquinho embaixo também, né, que eu não apliquei. E aplicar embaixo, gente, é assim mesmo, viu? É com essa careta aqui, ó. Eu não sei se todo mundo faz, mas eu só consigo aplicar máscara nos cílios inferiores se eu fizer essa careta. Se eu não fizer, eu não consigo. Agora sim, gente, realmente olhem a diferença que os cílios fazem na maquiagem. Vocês estão conseguindo ver. Vocês lembram lá como eu comecei o vídeo, né? Olha agora. Olha quantos cílios eu tenho. Eu não sou uma pessoa que tem muitos cílios. Eu até tenho alguns, mas eles são mais curtinhos, então eles não aparecem tanto. Então eu já amei essa máscara, porque deixou os meus cílios super volumosos, alongados, pretinhos, curvados, e sem deixar duro, ressecado, sabe? Já vou usar horrores. E pra finalizar a maquiagem, então, eu vou aplicar batom também, né, pra gente ficar bonitinha por inteiro. Vou usar esse líquido da linha Mar, que também é a cor vinil, que é um nude, que não é opaco. Esse efeito de batom, ele deixa os lábios mais carnudos. Então é uma dica muito boa pra quem tem os lábios mais fininhos. Se você não quiser usar ele no lábio todo, você pode aplicar ele só no centro, assim, porque o brilho já vai parecer que você tem um bocão. Fica a dica aí, que é muito boa. Pronto, maquiagem completa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dos efeitos da nova máscara de Avon? É só comentar aqui embaixo, que eu quero muito saber. E se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever no canal também. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ok? A gente se vê, então, no próximo. Um beijão. E até lá!